Música A Volvo Car Brasil anuncia uma grande novidade no país. A chegada do XC40 T5 Plug-in Hybrid R-Design, a versão híbrida de seu autêntico SUV urbano. O lançamento faz a estreia do novo motor híbrido T5 inédito no país, ampliando a já diversa gama de possibilidades oferecida pela marca, que inclusive é líder em veículos eletrificados no segmento premium. Música Em linhas gerais, o modelo dispensa apresentações, pois a nova versão preserva a personalidade forte e o visual marcante já conhecidos do Volvo XC40. Um SUV de porte imponente e linhas inconfundíveis. Da frente, com grade esportiva e faróis em LED, as belas lanternas e os escapamentos duplos traseiros, passando ainda pelas rodas de liga leve de 20 polegadas, nada passa despercebido em seu design impecável. Vamos à grande novidade desta versão, o inédito conjunto T5 Twin Engine FWD, que conta com dois motores, um elétrico com 82 HP e outro 1.5 litro turbo a gasolina, com 180 HP. Combinados, eles produzem uma potência total de 262 HP e 425 Nm de torque. O resultado dessa tecnologia é um desempenho similar ao de um carro esportivo, com aceleração de 0 a 100, completado em apenas 7,3 segundos. Beneficiado por uma das mais avançadas tecnologias de condução do mundo, o sistema T5 Twin Engine oferece diferentes possibilidades de configuração. No modo Hybrid, o sistema combina o uso dos motores elétrico e a combustão para otimizar potência e consumo de combustível. No modo Pure, o veículo faz 100% de uso do motor elétrico, permitindo uma rodagem econômica e com zero emissão de poluentes. Já o modo Power privilegia uma condução mais esportiva. Nele, potência e torque máximo estão disponíveis com respostas mais rápidas do acelerador, além de trocas de marcha com foco em performance. Há ainda o modo Off-Road, para condução em terrenos fora de estrada, com velocidades entre 20 e 40 km por hora. Para completar, o sistema dispõe do modo Individual, no qual o motorista tem liberdade para personalizar a condução de acordo com suas preferências. Se usado somente no modo elétrico, o XC40 T5 Plug-in Hybrid é capaz de rodar cerca de 47 km, ou seja, é uma boa opção para os deslocamentos do dia a dia. Além disso, a tecla Hold bloqueia o uso da bateria para utilização posterior, e a tecla Charge recarrega a bateria em até 1 terço com o uso do motor a combustão. Integrado a toda essa tecnologia, está o câmbio automático de 7 velocidades de dupla embreagem, que garante performance e conforto em qualquer situação. Para uma condução ainda mais esportiva, o volante traz alavancas de troca de marcha. Mas o XC40 T5 Plug-in Hybrid impressiona muito além da performance. Seu interior reproduz a beleza e o cuidado expressados na parte externa, trazendo layout limpo e aplicação de materiais bem elaborados, além de itens de praticidade. O painel de instrumentos de 12,3 polegadas é digital e personalizável. O ar-condicionado é do tipo Dual Zone e há carregador para smartphone por indução. Os assentos esportivos são revestidos em couro e notebook, garantindo uma dose extra de conforto e elegância. Entre os diferenciais do modelo, está o teto solar panorâmico elétrico, que aproveita ao máximo a entrada de luz solar para proporcionar um ambiente agradável e acolhedor. A viagem a bordo também fica mais interessante com o poderoso sistema de áudio Harman Kardon Premium Sound, dotado de tecnologia airwoofer com 13 alto-falantes que garantem uma experiência sonora única. No quesito praticidade, vale mencionar ainda o porta-malas, que tem abertura e fechamento elétrico com hands-free. A segurança está no topo das prioridades da Volvo Cars. E isso fica muito claro no XC40 T5 Plug-in Hybrid R-Design. O modelo carrega equipamentos que, além de comodidade, garantem um excelente nível de proteção para todos os ocupantes. A lista é ampla. Nela constam, por exemplo, faróis full LED com nivelamento automático, sistema de alerta de ponto cego com cross-traffic alert, alertas de colisão dianteiro e traseiro e Pilot Assist. O sistema que ajuda a manter uma distância pré-definida do veículo à frente e corrige a direção para manter o carro na faixa em velocidades de até 130 km por hora. E tem mais! O pacote é composto ainda por controle de cruzeiro adaptativo, sistema de alerta de mudança de faixa com assistente de direção, assistente de partida em aclives e ainda o City Safety. Sistema de frenagem automática que identifica outros veículos, pedestres, ciclistas e animais grandes à frente, mesmo à noite, e avisa o motorista sobre uma colisão iminente. A chegada do novo XC40 T5 Plugin Hybrid R-Design simboliza mais uma importante etapa na estratégia de desenvolvimento da Volvo no Brasil. Música Música Tchau, tchau.